O primeiro mega tutorial de como você instalar o CEMU, o incrível emulador do Wii U no seu PC, cola com bola, bora lá. Então aqui guys, eu estou aqui diretamente aqui no site do CEMU, vou deixar para vocês aqui o site na descrição para vocês. Primeiramente, cara, vocês vão baixar esse programinha aqui, que é o Microsoft Virtual C++, que é um pacote, cara, que vem em vários softwares que fazem realmente o próprio emulador funcionar no seu PC, tá? Não, nada a ver, irmão. Então você vai concordar aqui e instalar no seu PC. Aguardar aqui a instalação. Duas horas depois. Feito a instalação, fecha aqui, galera. E o próximo passo aqui, galera, é você baixar a última build aqui do CEMU no seu computador, clicando nesse botão azul. Aqui, cara, depois que você fez o download aqui, ó, vocês vão extrair os arquivos. Nós vamos extrair os arquivos. Aqui já é a pasta do CEMU, tá, cara? Ele vem assim, desse formato aqui, cara. Então, aqui, cara, você vai apertar apenas o Next e o Closer, tá? Que ele já vai abrir dessa forma aqui, cara. O emulador vai estar pronto dessa forma aqui para você poder já olhar e malinar um pouco das funções dele, tá? Agora, uma questão muito importante no CEMU é isso aqui, cara. Você vai ver que aqui, ó, nesse arquivo aqui, o... What?! Você vai ver que aqui, eu marquei, ele tá vazio. E o que acontece? Eu vou deixar para vocês disponível aqui, alguns arquivos que você vai botar dentro dessa pasta aqui, tá bom? Então, bora lá. Então, aqui, guys, esses arquivos aqui, ó, vou deixar para vocês disponíveis lá, tá? É, as minhas CASE, que tá bem completo, tem muita coisa aqui, tá? E você vai pegar esses arquivos e jogar aqui dentro, tá? Dentro do CEMU. Então, aqui dentro, cara, você vai jogar o arquivo da Key. Eu não entendi o que ele falou. E eu já vou aqui abrir o meu emulador. Feito isso, um passo interessante para vocês aqui, é configurar o joystick. Ah, ele mudou aqui, hein? O passo legal aqui é você configurar o seu Joy Sticker. Up, Down, Left. E aqui também. Beleza. Agora aqui, mano, uma coisa interessante é baixar também, baixar aqui, ó, os packs da comunidade, mano. Os packs gráficos, que é muito importante. Você vai baixar os packs para ter... Modificar, né, mano? Modificar um pouco seu, aumentar o FPS, ou do Batman aqui. aqui tem doutor longe nunca vi esse jogo mas também melhorar gráficos dos jogos também do supermario formar o word aqui não sei exemplo pode por super resolução é confiração de cheiro também mas mas os pecs depois os pecs a gente vê é mais questão de configuração do game mesmo tá agora aqui eu vou procurar aqui onde está as pastas e aqui Carol é onde vocês vão procurar os gamers né no caso as roms no seu computador só fica duas vezes aqui você vai clicar aqui nessa parte de cima você vai clicar aqui ó nesse nesse botão e vamos procurar lá onde está os jogos Puxa. Selecionei e vou adicionar. Adicionando aqui, ó, já aparecem todos os jogos que eu tenho disponíveis aqui. Vou até fazer um teste pra ver se vai pegar algum jogo aqui. Vou fazer um teste no Donkey Kong. Ver se ele vai reconhecer e já tá funcionando. Donkey Kong, belezinha, mano. Olha que beleza. Tá compilando shaders. Mas já tá rodando belezinha. Então se você curtiu o tipo de... E se você curtiu o tipo de conteúdo pra poder configurar e baixar e até rodar um game do SEMU no seu computador. Deixa aquele like e compartilha. Fui. Tchau. 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 Tchau.